Vida dos Santos, São Pedro Esqueda Ramírez, 22 de novembro, nasceu em San Juan de Los Lagos, Jalisco, México, em 29 de abril de 1887. Seus pais, Margarito Esqueda e Nicanora Ramírez, possuíam escassos recursos econômicos. Tinha 15 anos quando entrou para o Seminário Auxiliar de San Julián, deixando o trabalho incipiente em uma loja de sapatos, porque seu pai julgou conveniente iniciar a carreira eclesiástica. Permaneceu no seminário recebendo formação até que as autoridades federais determinaram o fechamento de todos os seminários domésticos em 1914. Não pôde ser ordenado, mas já era diácono. Ao retornar à cidade natal, agiu como tal na região de sua paróquia até 1916, de onde partiu para completar os estudos no Seminário de Guadalajara. Recebeu o sacramento da ordem no final daquele ano, na capela do Hospital da Santíssima Trindade. Foi então nomeado vigário da paróquia onde trabalhou e nela permaneceu até sua morte. O ministério ao qual se dedicou com verdadeira paixão foi a Catequese das Crianças. Fundou vários centros de estudo e uma escola para a formação de catequistas. Sempre foi muito dedicado ao Santíssimo Sacramento. Em plena perseguição, organizou as famílias para que elas não perdessem a guarda perpétua do Santíssimo Sacramento em propriedades privadas. Foi também de grande solicitude para com os pobres. O governo mexicano começou então uma acirrada campanha anticlerical. Desta forma, Pedro buscou no início de novembro de 1927 refúgio em Halostitlã, Halisco. Apesar disso, foi preso no dia 18 de novembro de 1927. A partir do momento em que foi capturado, foi tão espancado que se abriu uma ferida em seu rosto. Um soldado, depois de espancá-lo, disse-lhe, agora você vai se arrepender por ser um padre. Ao que padre Pedro respondeu docentemente, não, por nenhum momento, e falta pouco tempo para eu ver o céu. Em 22 de novembro de 1927, foi tirado da prisão para ser executado. As crianças o cercaram e o padre esquerda repetiu insistentemente ao menino que caminhava ao lado dele, não parem de estudar o catecismo, nem deixem a doutrina cristã de modo algum. E num pedaço de papel escreveu suas últimas recomendações para os catequistas. Quando chegou à periferia da cidade de Teocatlan, Halisco, aos 40 anos, recebeu os três tiros que o levariam desta vida terrena para a vida eterna. Sua betificação deu-se em 22 de novembro de 1992, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa João Paulo II, e sua canonização ocorreu em 21 de maio de 2000. Outros santos do dia, Santa Cecília, São Benigno de Milão, Beato Tomás, Régio e Santa Lucrécia.